Vá-te a mole, vou-te buscar Rimen oje, vjerë me shala Do t'vitita, do t'la rekohesh Si që t'kosa, do t'ma rekohesh Do t'i mo dhe kus ku shka Rimen oje, vjerë me shala Do t'vitita, do t'ma rekohesh Si që t'kosa, do t'ma rekohesh Po për mos do t'jetere Që është ti që në këtë jet Sot vjet, e mën edhe thon Da shurit, shtotit këllon Kus ka gos, si dhe mkapina Pa klava, e o mërësina Kom sa më t'bapër, shumë e dun I anvilat se, i anzoro Da kam thënë se jam artis Ka më do t'jalen e shoqtis Do t'vike dhe rashmis Dhe me frutat të sajtis Da kam thënë se jam artis Ka më do t'jalen e shoqtis Do t'vike dhe rashmis Dhe me frutat të sajtis Oh, ja ano sgoë se jam artis O, e o, e o, e o, e o, e ozz Do t'jalen e shoqtis Oh, ja ano sgoë se jam artis A më do t'jalen e shoqtis Janeiro së jam artis Raka tukat-tukat-tukat-tukat-tukat Ja ano sgoë se jam artis Oh, 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 de me fruitburo peça I disse Você vai dizer que você está dentro da dica. Quando você vai dizer isso? Tu vãoτη für wenetas! Eles viram para o gelar! Tu e extraito! Para obiturar pelaserem pessoal! Juizinho nãooberem tudo! Por prescription, mas onde eles falam é? Porức шbeia o бывает em definitiva! Alan pizza, dia 23. Pode seguir em certeza, está tudo bem. Não, oxidese. Penso algoтивo, estão tudo bem com a possibilidade? Tem instrumentos. adrenalina. Para que o brilhante do que uma orquestração Da Batalion B13 4 orquestras 4 orquestras Da Batalion B13 Por que eu venha em todos 1 mix 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 Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto